Pode começar. Galera, só um minutinho. Vamos começar aqui e daqui nós vamos até a final do torneio, beleza galera? Me fala aí como é que tá a imagem e tudo mais, aí como é que tá o som. Vamos me ajudando aí, que vocês vão curtir o torneio de Barretos até o final agora, galera. Vamos ver se a gente faz uma live todinha aí. Olha aqui, né? Depois de passar o ombro, eu dou um abraço pra ele. O Catito de Barretos. O Catito de Barretos, um abraço pra ele aí, galera. O Catito de Barretos e o Catito de Nova Granada também, galera. Pronto, aí. Nós mudamos a senha da internet, galera. E vamos ver se o Kung Lao consegue dar um fatality no Jarbas do Sul aqui, galera. Vagina, eu vou assistir no Sul e o Diego. Por quê? Você não assistia antes? Ah, bom, agora sim. Você quer ver, Marcelo? É o Wagner, você quer ver? Virei de batiação e conheço meu Wagner, minha sei. Um abraço pro Cezinha de Limeira e pra toda a galera que chegou na live agora, velho. Pessoal que tá acordado aí. Esse torneio não vai terminar tarde como os outros, mas ele deve terminar, acho que até umas duas horas, duas e meia da manhã, nós já terminamos o torneio. Não tem. Vou dar um zoomzinho aqui, galera. Melhorou aí, vocês vão ver melhor. E vamos... Galera, vamos narrar o jogo aqui. E aqui é um jogo, galera, de dois favoritos para o torneio. O neguinho tatuado aqui, que a gente fala que é o Kung Lao, a pedidão dele de Kung Lao por causa desse chapeuzão aqui. Ele é fortíssimo também, galera. E o Jarbas nesse jogo de Paroímpa é um veneno, viu? Quase 5x6 aqui, ó. Quase 5x6. Tudo pode acontecer, né? Vamos lá, galera. Vamos chegando aí. Deixando o seu like. Já chega aí na live deixando o like. Que o Vagnão, quando tá no evento, vocês vão acompanhar... Quando tiver internet, vocês vão acompanhar ao vivo as finais do torneio, galera. Depois eu reposto jogo a jogo, para o pessoal ver certinho como ficou. O Piauí, galera, quem parou foi o Jack que parou. O Piauí saiu ganhando uma série de frente. Mas foi um jogo bonito, hein? Uma regra gostosa de se assistir. E o Kung Lao trocou de novo. Esse daqui, gente, os jogos de taco forte, você vê eles brigando muito para desarmar o jogo do adversário. Pode ver, ó. Aqui deu duas bolas e deixou o Kung Lao totalmente apertado. Ó, o Kung Lao já vai dar mais duas bolas e vai abrir a bola 13. Aqui é briga de cachorro grande, galera. Aqui o Latina é bravo. Galera, essa fase aqui, quem passar, vai ficar entre os seis. Beleza, galera? Então, aqui seria oitavas de final. E vamos lá, deixando o seu like mesmo, galera. E me fala aí, como é que tá aí? O zoom tá legal? Tá bem enquadrado a imagem aí, galera? Olha aí, vai lá. Do lado do cara jogando. Olha aí, o rapaz. Os caras não falam. E lembrando, galera, Manaus, 21, 22 e 23. Rota da Sinuca, em Manaus. Conseguimos acertar o problema da internet. A internet é fraca aqui, mas eu tirei muitos aparelhos que estavam conectados. Beleza, galera? E vem o Jarbas do Sul com tudo aqui, hein, galera? Galera, eu acho que o Kunglau vai tentar pegar com duas atrás do 13. Se ele errar, se ele pegar, ele já dá a Sinuca. Que jogada que é essa, hein? Mas ela acabou passando. Se ela não tivesse passando, ele tentou pegar aqui. Esse macio não tá difícil, galera. Só que lembrando. Agora o Jarbas do Sul vai dar a Sinuca de Bico do... Vai dar a Sinuca de Bico no Kunglau. É, regra suja aqui. É, complicou a vida do Kunglau aí. É, galera. 1 a 0, Jarbas do Sul. O Gordinho do Sul, esse veneno aqui. Joga demais esse Gordinho aqui. Agora, agora... Bom, teria perdido do mesmo jeito. O aperto foi muito grande. Aproveita o intervalo do jogo aí, galera. Passa aí, deixa seu like. Colabora com o canal aí pra gente encher essa live aí. Nas finais do Torneio de Barretos. Dia 10 de fevereiro. Dia 10, não. Dia 9. Dia 9 de fevereiro de 2020. Na verdade, nós já passamos da meia-noite. Mas eu conto sempre o dia que começa o evento. No estouro já caiu a bola 8. Já caiu duas já pra ficar bom. Caiu duas já. É, galera. O estouro foi bom pros Jarbas, hein? Bela bola, bem matada. Tem uma vantagem. As bolas do Neném Tatuado aí, do Kung Lao, elas estão todas abertas. Ele conseguiu empurrar esse 3 pra lá. Porque esse 3 não tem caçapa pra cair aqui, né, galera? Então ele vai ter que ir preparando e dar um jeito de mexer nesse 3 aí. 3 e o 13, né? Na verdade, essas duas caçapas daqui estão ocupadas, né? Vamos ver o que ele consegue fazer aí. Na verdade, o estouro foi muito bom pros Jarbas do Sul, hein? E, galera, não estou respondendo comentários, tá? Tô fazendo a narração do jogo pra vocês curtirem tudo que eu posso fazer aí. E tentar até mostrar jogadas aqui pra vocês, ok? Então aqui, essa caçapa aqui e essa daqui estão tapadas, né? Opa, agora foi feio o negócio aqui, né? Olha aqui. Agora acho que o Kung Lao, ele programou de jogar o 13 em cima do 12 ali. Só que o 14 não pode passar pro meio, né? A jogada foi boa do Kung Lao, hein? Conseguiu deixar bom o jogo que tava horrível pra ele, hein? E o pessoal que tá na live, eu peço pro pessoal aí que me ajudem. Como eu não tô respondendo os comentários, por favor, o pessoal que tá chegando, tá fazendo pergunta que eu já respondi aí, me ajudem aí, me ajudem a responder também pro pessoal que vai assistir o jogo depois, curtir o comentário aqui. Do lado aqui tá jogando o Eduardo Pernambuquinho, do lado esquerdo, do lado direito tá jogando o Ariel de Brasília e Bebezão. Então eu escolhi esse jogo aqui, que eu acho que é o jogo de mais alto nível aqui. Beleza, graças? Acabando aqui, vocês escolhem o jogo que vocês querem jogar, ou que vocês querem assistir. O Piauí, o lobisomem da meia-noite, não entrou no evento, ele tava jogando apostado lá. E ele não entrou no evento, mas tá, ele disse que tá totalmente a jogo. Bom, tão perguntando, galera, do placar. Jogo de torneio, não ponho o placar, vou explicar por quê. Uma que é melhor de três. Se eu sair de um jogo pro outro, eu tenho que mudar todos os nomes, tenho que zerar o placar. E às vezes até fazer tudo isso daí já acabou o jogo. Então como é melhor de três, tá fácil. Aqui tá 1x0 pro Jarba, se ele ganhar essa, ele já classifica. Essa jogada, o Kung Lao conseguiu buscar uma parada ruim aqui. Se ele preparar bem aqui, ele mata aquele 15 ainda na gaveta do 14 lá, gente. Se ele conseguir matar essa bola aqui, conseguir levar a branca ali. Rapaz, ele não matou a bola. Não matou a bola, ele não conseguiu pôr na boca. Pegou mal demais essa bola, hein, ô. O jogo parecia, parecia não. O jogo tinha ficado ótimo pra ele, né. Que jogada que foi essa do Kung Lao, rapaz? Essa foi muito bem jogada, hein. E aqui se o Jarbas tentar o macia e pegar direto, ele perde a partida. É, galera, jogo de altíssimo nível. Essa jogada aqui do Kung Lao foi espetacular, hein, gente. Conseguiu sair de um espeto lascado aqui, hein, gente. E virou jogo de bolinho. Vamos ficar pelo 15, galera. E aqui se o Jarbas ganhar essa, ele já classifica pra ficar entre os seis, galera. Se ele perder, ainda não vamos pra nega. E como diz nosso amigo Júlio César da Rádio 100% Jogos do Sinucla, virou jogo de bolinho. E aqui o Kung Lao já foi pra dentro no meio, já foi colando a branca lá e foi matando. Aqui do lado esquerdo, galera, classificou Eduardo Pernambuquinho, classificado entre os seis, galera. Ah, não. Ah, desculpa. Não, apesar de estar abraçando ele. Ah, achando que ele já tinha passado. Não classificou, não, galera. Nossa Senhora. É, galera, aqui o Jarbas, aqui, a bola, a bola entrou, fez o rodopio ali na caçapa e voltou, galera. Ai, 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 ai. Meu Deus, isso é com emoção, galera. É, galera, vamos ter emoção na nega aqui, um a um, o Kung Lao e o Jarbas do Sul aqui, galera. Estão perguntando se já teve o desafio do Cobrador e do Edge. De desafio do Cobrador e do Edge será na Rota da Sinuca em Manaus, galera. Dia 21, 22 e 23. Provavelmente, esse desafio a gente deve fazer dia 21. Se tiver... Se tiver travando, se travar a live, galera, sai da live e entra novamente, beleza? Beleza? Lembrando a todos que está terminando o tempo... Lembrando a todos para deixar o like, galera. Dessa vez eu vou lembrar mais vezes vocês, que ajuda muito o canal o like, galera. O like ajuda o YouTube a entender que o pessoal está gostando do vídeo e indica o vídeo para mais pessoas, beleza? E um jogaço aqui foi para nega, hein? Que parada que o Kung Lao conseguiu tomar aqui do Jarbas, hein? O Jarbas estava com o jogo todinho armado, as bolas tudo na boca. O Kung Lao tomou essa parada espetacular do Jarbas do Sul aqui, hein? Na verdade, ele pôs o efeito para tirar o 11 dali mesmo. Deu azar de ter dado o Branca junto, né? Bom, galera, lembrando que eu não estou lendo os comentários, beleza? O pessoal gosta do canal. O diferencial do canal é exatamente os comentários, tá? Então, eu estou preferindo fazer os comentários e não ficar mandando salve nem respondendo os comentários, beleza, galera? Então, às vezes, eu nem estou lendo os comentários. Não é falta de respeito com o inscrito, não. Muito pelo contrário. Isso é muito respeito com os inscritos que assistem o vídeo depois que ele está lá, o cara não ficar ouvindo muito salve e tudo mais. Aqui agora abriu todo o jogo aqui. Só essa bola 3 aqui do Jarbas aqui está meio enroscada. Essa bola 11 cai lá, o 13 cai. Eu acho que ele vai tentar matar o 11 e preparar o 13 para mexer no 3, olha lá. Ele já reclamou, já que não parou bem, que a intenção era preparar. Ele preparou certinho o 13, ele preparou certinho o 13 para mexer no 3, olha lá. Já fez uma cara de quem não gostou o Jarbas do Sul. Vou até tirar um pouco do zoom para vocês acompanharem um pouco mais a expressão dos jogadores aqui. Vou também diminuir um pouco o tamanho das propagandas, também para não atrapalhar também. A preparação do 4 foi boa, ele vai ter que arrumar um macaçapa para ele matar esse 10 aí, gente. O que é isso, Kung Lao? Será que o Kung Lao vai conseguir dar um fatality no Jarbas do Sul? Fibrilou a bola na caçapa, galera. Quem passou na mesa 6? Ele está em 50. Quem passou na mesa 6? Correio de baixo. Vai na live até o final, galera. Faz 12, 6. Eu não gosto não dele, eu não gosto. Só vou te falar. Olha lá, vamos ver o que o Jarbas vai aprontar aí, porque executar as bolas dele, ele vai. Vamos ver o que ele vai fazer com essas últimas duas bolas do Kung Lao aí. E o Coelho também classificado entre os 6, galera. Aí o Coelho está animado, tem que ficar animado mesmo, porque o torneio... Nossa Senhora, que descaída que deu ali essa bola, moço. Vai matar mexendo. É, se ele conseguir descolar o 15, ele pode tirar o Jarbas do Sul aí. Ainda tem outra... Ali é o seguinte, o Kung Lao pode matar o 12, deixar a branca dentro da caçapa da sinuca de bico. É, acho que é a jogada mais provável para ele fazer ali, galera. O Jarbas... Nossa, que bola que o Jarbas jogou só chegando ali. É, deu a sinuca de bico ali, galera. Deu, dá uma olhada como é que ficou a bola lá, ó. Ficou de bico. Será que a bola passa direto ali? Linda a bola do... Linda a bola do Jarbas do Sul, hein, galera. Vamos ver se o Kung Lao arrisca abrir esse 15 aí e trazer a branca para cá. Que é essa jogada que eu vou desenhar para vocês aqui. Ele pode tirar fino no 15. Ele pode tirar... Opa, deixa eu apagar aqui. Ele pode tirar fino no 15, para trazer a branca aqui e não sobrar o 13. Ou pode dar a bola aqui, que eu acho que é menos arriscado. Porque aqui mesmo se ele fizer essa jogada que eu mostrei para vocês aí, o Jarbas pode matar por tabela a bola, né? É, galera. Essa vaga para ficar entre os seis nesse torneio aqui, vai ser decidida pelo 15, pelo castigo, galera. O Elton Silva falou que o Piauí tem que ser do time da Papaguá, né? Galera, o Piauí está precisando de um patrocínio mesmo, porque se ele estiver em todos os eventos, é show garantido, viu, galera? Além dele jogar muito, ele é resenha garantida. É, vamos ver se o Kung Lao... Vamos ver se o Kung Lao mata essa bola lá, galera. Hum, passou, foi longe, hein? É, a chance do Jarbas agora. O Jarbas tem o tiro dessa bola para ficar entre os seis no torneio de Barretos, galera. Concentração do Jarbas lá, ó. Aqui vocês vão ver até o suor do cara caindo. É, galera, ó, aqui deu Jarbas do Sul. Um jogaço aqui contra o Kung Lao. E aí, galera, passando de fase de uma vez, não é fácil. É. Passou mais um. Kung Lao, teve a chance de executar nesse último 15. Deve mesmo, que eu não dei conta de colocar a bola branca aqui. Exatamente. A branca tinha que ter ficado desnucada de bico, ó lá. O Kung Lao está mostrando, ó. Tem que mostrar a jogada que ele teria que ter conseguido fazer, né? Ó lá. Se faz essa jogada aí, já ia dar uma complicada no... E aí, galera. A CIDADE NO BRASIL